Senhor presidente, há um engano sério nessa medida, achar que isso vai, no médio e longo prazo, aumentar a arrecadação. O que isso fará é levar a fuga de capitais e, consequentemente, a diminuição da arrecadação. É importante que isso se diga, é o que as melhores análises econômicas hoje dizem. Nós já chegamos ao máximo de arrecadação e dizer o que já foi dito aqui é óbvio que ganhos de capitais, que o ganho de capital, ele pressupõe o desconto inflacionário. O restante é a ideologia ou uma busca de aumento de arrecadação que será frustrada por uma profecia autorrealizável. Chegamos ao máximo daquilo que poderia ser cobrado tributo. O PV vota sim.